A nossa equipe de reportagem foi solicitada aqui na região do Parque Eliana, zona sul de Terezina, aqui depois do bairro Angelim. A denúncia, gente, é que a falta de iluminação tem prejudicado a população, porque a onda de assaltos está crescendo assustadoramente. Nós estamos aqui para ter uma ideia, aqui funcionava no passado um box da polícia militar. Você vê aí que está desativado, isso aí, depois que foi desativado, ficou completamente aí arrumadinho, tal, mas depois os vândalos, os próprios elementos que usavam droga, acabaram destruindo, quebraram vidraças. Você vê que ali tinha local de vidro, né? Quebraram tudo, destruíram tudo e assim está. Quer dizer, esse ponto foi desativado há muito tempo e a população reclama. A iluminação aqui não existe, tem poste, mas não tem lâmpadas e as únicas que tem, poucas, estão quebradas. Então, aqui dá acesso a várias comunidades, ali tem um conjunto novo e também o Parque Eliano. Os moradores dessas residências também aqui estão reclamando, para chegar à noite aqui é um problema. Vamos ouvir aqui algumas pessoas. A senhora me dizia que aqui constantemente tem assalto, principalmente no período da noite, né? Tem, a partir de sete horas você só passa sete horas, passou de nove horas, você não passa mais aqui, que fica um assalto danado, a gente está riscando a verdade, porque não tem luz. E nós estamos querendo também um bloco de polícia aqui, iluminação de luz. E aqui já tinha, fizeram, foi desativar. Foi, foi tirar, tiraram tudo do box aí, nós estamos precisando muito, nós estamos miscando nossa vida, aqui tem pai de família, mãe de família que trabalha, miscando a vida com medo de passar, dormir, ela matava. Depois que tiraram os policiais daí, aí os vândalos, as pessoas que usam drogas, fizeram desse local um local de esconderijo, de produtos de furto, de usar droga e acabaram destruindo. Foi, acabaram destruindo, nós estamos precisando muito. Eu quero que bote, nem não é luz para iluminar, porque a gente vê nem normal querendo assaltar a gente, porque é escuro, ninguém vê nada. Aqui saindo aqui do bairro Angelim, no final do Angelim, até a entrada lá, que é distante, não tem luz não. Não tem luz, direto aqui não tem luz, é que está riscando a vida de todos os moradores de bairro. Você passa no carro, passa na moto, ele joga pedra, assalta, e mata e leva a moto, leva o que tiver. Já fica esperando. Já fica esperando. Aconteceu um dia desse bem aqui, o mal assaltou o rapaz, fica de um lado e do outro com a corda, riba, quando os motoqueiros vêem, fica olhando para ver se vem o motoqueiro, arriba, acorda e assalta, leva a moto e mata a pessoa. Como é o nome da senhora? Meu nome é Socorro. Dona Socorro está fazendo uma denúncia aqui interessante, ó, grave. Os motoqueiros, aliás, os malas, os elementos, os meliantes, os bandidos, eles ficam com uma corda durante a noite, estendida aqui na pista, ó. Um do lado e o outro do outro. Quando o motoqueiro vai passando, alguém de bicicleta, eles levantam a corda. É claro que a pessoa vai cair, vai desequilibrar. E aí eles tomam de tudo, espancam, é um problema sério aqui. O negócio aqui está sério, né, meu patrão? Rapaz, o negócio aqui está sério, Jornal. Aqui a gente, eu inclusive eu passo aqui, os horários que eu passo aqui, né, três horas da manhã eu já fico com medo, né. Você vende merenda, né? Sim, vende merenda. Vende lanche. Vende lanche, né. Eu passo aqui três horas, eu fico aqui, passo pensando que pode, qualquer hora eles me atacaram também, porque já atacaram dois amigos meus aqui, né, inclusive até quebraram o braço de um, jogaram um pau, quebraram o braço de um. Ali, pegaram uma criança também, derrubaram uma criança junto com a, com a, o esposo com a, com a mulher e uma criança que ia com ele. Derrubaram também e levaram a moto dele, né. Como é o nome do senhor? É, o senhor Antônio Mendes. Antônio Mendes, está aqui gente, esses aqui também são moradores aqui da região. Bem rapidinho, deixa eu falar a mesma coisa, está ruim aqui a região? Está ruim, está ruim, o negócio está bom não. Está perigoso, assalto, todo dia, toda noite. Está certo, obrigado aí o amigo aí. Portanto, gente, ó, aqui tem parada de ônibus aqui na região, pessoal que chega à noite do colégio, enfim. É complicado, nós já falamos, pessoal que mora desse lado, mais à frente tem a entrada de um conjunto também do Parque Eliana e do outro lado também outras chacras e a população está reclamando com razão. Se plena luz do dia eles agem, imagine no escuro, sem iluminação.